Olá, eu sou o Pipoca e seja bem-vindo a mais um Indica Circo. No vídeo de hoje eu decidi indicar números de tecido acrobático, que é um dos aparelhos do circo que, pelo menos no Brasil, é muito popular dentro das academias. Muitas pessoas começam a fazer aula de circo por causa do tecido. E para que essas pessoas tenham um repertório cada vez maior, eu decidi criar essa lista de 5 vídeos de tecido individual excelentes para você fugir da mesmice. O primeiro nome dessa lista é de Destiny Vinley, que é o vídeo com mais visualizações dessa lista, passando de 700 mil. E não é à toa, já que o número é muito interessante, desde a movimentação até a grande variedade de figuras e quedas. Tudo é muito limpo e bem executado, funcionando muito bem como referência de estudos para quem pratica tecido. O segundo vídeo é de Tânia Burka, com um número bem expressivo e bem intenso. Com muitos movimentos bem conectados e muitas demonstrações de flexibilidade, o número agrada bastante a quem gosta de um ritmo mais lento e de demonstrações mais emocionais. E por conta da velocidade e da qualidade da filmagem, ajuda bastante a quem está pesquisando movimentos novos. O terceiro nome dessa lista é de Amanda Orozco, com um número que com certeza vai te deixar impressionado. Como se não bastasse o grande repertório e a excelente execução dos movimentos, ela ainda tem muita flexibilidade, o que faz com que todos os movimentos dela sejam bem amplos. E ainda por cima, tudo é muito bem conectado junto com a música instrumental de fundo. Então se você ainda não assistiu, não vai se arrepender. E pra quem pensa que tecido é só coisa de mulher, saiba que existem tecidistas homens excelentes, como CJ Stevenson, o quarto nome dessa lista, que já começa o número fazendo movimentos de muita força que normalmente são vistos na faixa. E vai combinando diversos movimentos com pouco descanso entre eles, mostrando a sua resistência. E é tudo muito bonito de se ver, já que ele possui uma excelente postura em todos os movimentos. E por último, um grande artista brasileiro amigo meu, o Danilo, o qual eu sou muito fã do trabalho dele. E o motivo é justamente as suas excelentes habilidades artísticas. Esse vídeo que eu separei é justamente o da sua apresentação de formação na escola francesa Kinnak. E nele você pode ver muito das suas habilidades de força, flexibilidade, movimentação e interpretação. Tudo fugindo bastante do modelo mais padrão de tecido, de forma muito interessante e muito visual. O ponto que mais me chama a atenção é justamente a movimentação dele no tecido. Cada mínimo detalhe e contração muscular é consciente para compor todo o movimento. Que passa uma sensação de muito controle corporal e do aparelho, que só você assistindo para entender. E bom, essa foi minha seleção de indicações de hoje. Se você tem alguma outra sugestão de tema, escreve nos comentários ou manda para mim por mensagem. E se esse é o seu primeiro vídeo e você gostou desse formato, não esquece de se inscrever no canal. Toda terça-feira tem IndicaCirco e toda quinta-feira tem InformaCirco. E aí, dos dois vídeos semanais, eu posto outros conteúdos nas minhas redes sociais. Então é só seguir lá. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo. Comenta para mim o que você achou do vídeo. E é isso. Até a próxima.